Olá, meu nome é Márcio Teixeira, bem-vindo ao meu canal do YouTube e hoje o vídeo é Como Falar de Jesus e antes de começar o tema de hoje, eu gostaria de convidar você a se inscrever no meu canal e clicar aí no sininho de notificações para você receber os avisos do YouTube quando eu subo um vídeo novo muito bem, eu estava aqui olhando para essa maquete do Templo de Salomão que eu terminei de construir há um tempo e estou preparando alguns vídeos para compartilhar sobre a adoração e o que é a presença de Deus vem ao meu coração esse tema, de gravar rapidamente esse vídeo para você quando a gente lê aqui em Mateus 28, Jesus dá uma ordem ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século e isso não é um pedido de Jesus, não é um convite de Jesus, é uma ordem ele quer que cada um de nós falemos dele sobre a obra que ele fez de salvação por nós e durante muito tempo eu fui um evangelista, árduo de combater, de confrontar de realmente ter uma filosofia de tentar convencer as pessoas mas não foi isso que Jesus falou Jesus disse para ir, e esse ir é um verbo tão pequenininho três palavrinhas, id, um tempo verbal tão pequenininho e esconde uma profundidade tão grande do que significa ir pela manhã, depois que eu acordo e tal, pego meu celular e vou vendo algumas os comentários dos vídeos no YouTube e tem uma senhora muito querida, ela sempre escreve muito gentilmente ela encontrou no meu YouTube um vídeo que eu postei 10 anos atrás e eu estava fazendo um ensaio numa igreja e eu postei lá, e tal, estou aqui fazendo ensaio e ela fez um comentário muito amoroso a grande verdade é essa porque ela tem apreciado os vídeos hoje, que eu tenho feito e ela viu esse vídeo de 10 anos atrás e falou poxa, como é que eu não te achei 10 anos atrás? esse vídeo de 10 anos atrás, como é que eu não te achei antes? e eu fiquei pensando, cara, poxa, 10 anos, eu poderia ter feito o que eu estou fazendo agora há 10 anos atrás e hoje eu estaria 10 anos à frente, né? mas aí o Espírito Santo virou e falou assim mas tu estava pronto, ô mané? e fiquei lembrando daquela passagem do Oleiro, né? que ele trabalha o vaso de barro quanto trabalho o Senhor teve para que eu pudesse ter a ousadia de chegar até aqui e conversar com você sobre as coisas dele porque eu não estava pronto, essa é a grande verdade e conforme a gente vai passando, conforme a gente vai amadurecendo na fé a gente vai percebendo algumas nuances do Evangelho que vão transformando a nossa identidade a nossa forma, até mesmo de falar de Jesus 2019, eu tive a oportunidade de viajar ao Nepal e eu vou fazer ainda um lançamento desse projeto aqui que vai ser de arrebentar fui visitar um ministério o Ministério Menina dos Olhos de Deus que recupera as crianças que são trazidas do tráfico, etc um ministério maravilhoso e tem ali um casal muito querido e eu sentei com eles para conversar e aí conversando com a pessoa que trabalha no centro de assistência social ali eu perguntei para ela assim escuta, vocês não falam de Jesus aqui? uma questão política, porque isso é uma perseguição é, a gente não fala, a gente vive Jesus e aquilo me deixou cabreiro porque, puxa, é tão verdade isso aí eu perguntei, tá bom, elabora isso aí porque se tem alguém, o que você falaria? qual o primeiro passo? e ela falou assim para mim, olha primeiro passo, descobre se você tem amor pelo seu vizinho porque se você não for capaz de pregar para o seu vizinho e quando eu falo pregar, ela queria dizer se você não for capaz de, através do seu testemunho de vida e esse testemunho falar de Jesus por si mesmo para o seu vizinho ou até mesmo para a sua família do que adianta você pegar um avião e ir para o outro lado do planeta para tentar pregar Jesus para outra vida e aquilo foi muito marcante para mim porque é tão profundo e tão verdade eu não quero te dar uma fórmula mágica aqui de pregar Jesus porque eu acho que não existe sim, tem os princípios que você pode decorar os versículos porque todos os pecados destituídos estão da glória de Deus porque Deus amou muito da maneira que Deus sofreu no ingênuo, para ter a vida eterna você vai decorando um monte de versículos mas até que ponto esse versículo é verdade para você ou até que ponto você vive isso aqui e aí você olha a vida de Paulo você olha a vida de Timóteo, Pedro os grandes homens da fé no Novo Testamento que pregaram Jesus pregaram Jesus e você começa a olhar para os exemplos da vida deles e aí você começa a perceber que tem algumas características na sua vida que talvez você precise começar a mudar vou te dar um exemplo que eu aplico para a minha vida Jesus nos ensinou que a gente deveria tirar a trave do nosso olho antes de apontar o cisco no olho das pessoas sabe por quê, cara? porque embora existam diferentes posturas e visões espirituais do que seja buscar a Deus aquela pessoa que está ali do seu lado comungando de uma outra fé ela tem o direito de exercer a busca de Deus do jeito dela entende? então não cabe a mim chegar para ela e falar você precisa se converter embora Jesus tenha falado ide ele não falou ide e pregai ele falou ide e fazei discípulos e olha como ele fez discípulos olha o exemplo que ele deu ele, Jesus não falava eu sou o cara Jesus pregava o reino de Deus Jesus pregava o arrependimento Jesus falava olha o reino de Deus está aqui e eu acho que a gente fala muito mais alto de Jesus quando a gente exerce a nossa atitude a gente fala de Jesus quando a gente é fiel no nosso casamento a gente fala de Jesus quando a gente estende a mão para ouvir uma pessoa a gente fala de Jesus ainda que em silêncio quando os impostos são pagos da maneira certa sem roubo a gente fala de Jesus quando aqueles que nos perseguem não ouvem da nossa boca maldição mas ouve da nossa boca um Deus te abençoe e aí eu quero tocar no ponto que para mim como cristão como seu irmão eu acho uma das coisas mais difíceis na Bíblia para mim pega quando as pessoas maldizem você pega quando as pessoas mentem sobre você pega pega muito forte e eu tinha o defeito de armazenar isso no meu coração e guardar isso eu descobri isso como uma fortaleza de satanás na minha vida e quando eu descobri o poder do perdão quando eu descobri o poder eu comecei através do meu testemunho a falar de Jesus porque eu passei a entender na palavra que falar de Jesus é orar por aqueles que me perseguem falar de Jesus é perdoar aqueles que me ofenderam falar de Jesus é estar pronto a mostrar para o mundo a face de Deus em mim porque se em Gênesis um Deus que criou o homem para ser a imagem e semelhança se a minha atitude e a minha conduta não reflete Deus não reflete Cristo na minha vida do que adianta você falar um monte de versículos sabe do que adianta adianta para eles olharem para você e para mim e dizerem você é um hipócrita você é um falso eu não quero saber disso tem uma pessoa que eu conheço que tem grandes grandes dificuldades de entrar numa igreja por causa do testemunho então o falar de Cristo ele é precedido por testemunho e eu mudei a minha maneira de falar de Jesus primeiro eu não peço para ninguém para aceitar Jesus eu não sou um mendigo do evangelho de pedir para ninguém aceitar Jesus o que é isso se a pessoa não entender a condição de pecado em que ela vive e não entender do perdão de Deus e elas não entendem naturalmente e o meu testemunho de transformação de vida não disser nada do que adianta eu ir lá pregar do que adianta só porque Jesus disse id cara será que esse id não começa em nós mesmos em primeiro lugar não começa em nós mesmos sendo discípulos de Cristo se eu não sou um discípulo eu não tenho autoridade nenhuma para chegar para ninguém e falar aceita Jesus porque ele mudou em nonsense tem uns adesivos de carro que de vez em quando eu vejo esse carro de Jesus e o carro está caindo aos pedaços como você tem coragem de fazer isso a mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo hoje é viva Jesus antes de falar dele tem uma frase de Agostinho acho que é de Agostinho se não me falo a memória agora que ele diz olha pregue o evangelho em todo tempo se necessário use palavras e é isso mesmo se as pessoas olharem para você e não perceberem que em você existe algo diferente não adianta você falar da bíblia não adianta você sair para o culto todo domingo cara não adianta não adianta o evangelho é a pregação da verdade a verdade é Cristo se você não vive a verdade você é um mentiroso ou uma mentirosa sim todos nós pecamos todos nós temos falhas todos nós temos a possibilidade de sermos perdoados pelos nossos pecados sem dúvida mas antes de falar de Jesus para o próximo olha quem você é em primeiro lugar né e aí você ousa no momento apropriado no momento certo você introduzir Jesus né talvez uma conversa talvez num momento difícil onde a pessoa está passando primeiro sirva as pessoas cara como eu posso orar por você eu não lembro de ninguém ter me perguntado isso um dia antes de eu conhecer Cristo eu lembro das pessoas apontarem para os meus erros eu lembro das pessoas falarem um monte de coisa mas sabe a pessoa que mais me marcou na história da minha conversão que foram o Haroldo e a Luciana eles falaram uma frase com três palavras Deus te ama foi isso que me marcou e às vezes quando a gente fala uma palavra carinhosa para uma pessoa às vezes quando a gente somente esboça aquilo que Jesus falaria para você é o que basta para a pessoa ficar tão encocada você está plantando uma semente lembra aquela parábola do semeador que ele vai e joga as sementes no terreno é assim o seu testemunho é a maior semente que você pode plantar na vida de alguém o seu conhecimento das escrituras ela pode te embasar em argumentação pode embasar na defesa da sua fé mas se você não tiver testemunho uau se você não tiver vida com Deus e aí eu volto naquela senhora que viu aquele vídeo no meu canal e postou aquela frase tão gentil tão amorosa e eu fiquei pensando falou senhor quanto trabalho o senhor teve para que eu pudesse hoje ter a ousadia de postar esse vídeo e eu não quero dizer com isso que eu sou perfeito não sou eu não quero dizer com isso que eu cheguei num nível tal não é o ponto o que eu quero dizer é que eu dei tanto trabalho para Deus durante 10 anos o senhor pacientemente foi trabalhando no meu coração até que eu chegasse num ponto na minha caminhada com ele que eu entendesse que isso que eu faço de postar os vídeos aqui no meu canal eu não tenho intuito de convencer ninguém eu não tenho intuito de sabe ser o dono da verdade porque eu não sou mas eu conheci um amor tão profundo na minha história eu conheci em Cristo alguém que olhou para mim e teve a misericórdia de transformar a maneira de eu pensar conduzir a minha vida a um a um momento onde eu tivesse a tranquilidade de abrir as escrituras e ensinar o que eu aprendi sabe eu não tenho formação teológica formal nunca fui num seminário é eu aprendi estudando a minha bíblia como ela está acabada que tanto que eu li e eu quer saber eu não sei nada quanto mais eu sei eu sei que eu não sei quanto mais eu penso o que eu estou aprendendo eu ainda tenho um iceberg para desvendar abaixo do nível do mar ali eu procuro dar o meu testemunho nesses vídeos daquilo que eu vivo daquilo que eu realmente eu experimento cada vídeo que eu posto é verdade o que eu sinto o que eu penso o que eu vivi e eu vou confessar uma coisa para você eu tenho dificuldade de memorização eu sei muita coisa mas você fala cara qual provérbio não sei bicho eu tenho que procurar aqui achar e muitas vezes o senhor me lembra de princípios não existe uma fórmula mas o maior princípio que eu aprendi naquele versículo de Mateus que eu li no início desse vídeo é o seguinte olha antes de você ir e fazer discípulos tenha certeza de que você foi primeiro aonde você quer que as pessoas vão e aonde é esse local se chama a cruz de Cristo tenha certeza de que você sabe exatamente o caminho de volta quando você peca quando eu peco tenha certeza de que quando você cai num momento da sua vida onde tudo está causa absurdo tenha certeza que você sabe voltar para aquele local que é a cruz de Cristo porque é ali que ele nos faz discípulos é caminhando com Cristo é caminhando no dia a dia que ele nos faz um discípulo e só assim eu estou pronto para fazer outros discípulos e muitas vezes eu não serei aquele que farei discípulos muitas vezes eu serei só uma porta de entrada para alguém na fé nós vivemos dias tão difíceis onde a cultura do mundo está tão contra isso aqui que é um desserviço para o reino de Deus você tentar falar de Jesus se você não tiver primeiro o seu testemunho de vida em ordem e eu vou te dar um exemplo e aqui eu vou encerrar meu vídeo eu estava afastado de Deus quando aconteceu isso em 1992 ou 93 eu trabalhava num laboratório farmacêutico eu conhecia o evangelho eu conhecia tudo eu sabia da salvação de Jesus eu sabia a cruz eu sabia tudo porque eu tinha vivido eu tinha crescido num lar cristão e eu estava num trabalho onde eu ia de hospital em hospital e um dos das minhas funções era consertar as bombas de infusão em UTI que são aquelas bombas que existem do lado da cama do paciente que fica injetando droga nas veias e tal e eu fui em um desses hospitais lá em Guarulhos e eu entrei eu cheguei na UTI bati a porta e tal veio a enfermeira falar comigo eu falei só ela falou tem uma bomba aqui que precisa de reparo será que você pode me ajudar eu falei claro e entrei dentro da UTI e quando eu estava indo para o leito do paciente ela virou e falou assim escuta só tem um problema esse paciente aí ele tem HIV positivo tem algum problema para você eu falei não de jeito nenhum não tem problema nenhum vou lá e faço o trabalho numa boa aí eu entrei numa sala fechada e estava lá o rapaz de seus 20 anos todo lá cheio de soro e eu comecei a fazer a manutenção que estava dormindo comecei a fazer a manutenção quietinho não queria fazer barulho para não incomodar o paciente e aí quando eu terminei de fazer o trabalho eu fui saindo devagarzinho e ele falou ei ele acordou eu tomei um susco ei aí eu voltei para ele ô meu amigo como é que você está tentar ser gentil com ele ele falou cara eu queria conversar com você falei conversar comigo pois não eu puxei um banquinho sentei do lado dele e ele começou a falar olha eu sou filho de um pastor eu me afastei de Deus eu to morrendo porque quando eu me afastei de Deus eu fui para promiscuidade tomei drogas saia com prostitutas e eu estou morrendo o que eu faço? cara naquela hora me deu um frio na espinha me deu um frio na espinha e naquela hora eu fiquei constrangido diante do Senhor profundamente e eu lembro dos meus olhos encherem de lágrimas naquela hora pela minha incapacidade de responder aquele jovem eu lembro de fazer uma rápida oração para quem eu nunca para quem estava bastante destreinado eu fiz uma rápida oração e a minha oração foi pouquíssimas palavras no meu pensamento no meu coração eu falei assim e aí Deus e agora o que eu respondo e na hora o Espírito Santo veio e falou para mim assim esse poderia ser você mas não é mas lembre a ele que o meu amor supera a morte lembre a ele de que se ele clamar o meu nome ele será salvo ele falou isso desconectou e eu falei para ele a história do ladrão na cruz lembra daquela história do ladrão na cruz lembro e ele começou a chorar e aí eu falei então ele não teve tempo de ir para a igreja ele não teve tempo sequer de fazer o bem para o próximo ele não teve tempo de fazer uma escola dominical aquele ladrão ele não teve tempo absolutamente nenhum o único tempo que ele utilizou o único momento da vida dele e foi o momento de mais sabedoria que ele utilizou ele falou para Jesus olha lembra-te de mim quando você entrar no paraíso conforme eu ia falando para aquele jovem eu falava para mim mesmo e aí eu falei olha hoje à noite quando você estiver aqui sozinho quando você estiver com medo do que vai acontecer no dia seguinte chama pelo nome de Jesus porque ele pode te salvar e enquanto eu falava aquilo eu falava para mim mesmo isso sabe como eu falasse de Jesus para mim mesmo olha que loucura como Deus fez e aí as lágrimas daquele rapaz se juntaram as minhas ali naquela sala e aí eu falei você me permite orar por você olha que loucura e aí eu peguei na mão daquele jovem e fiz uma breve oração senhor está aqui o seu filho e eu peço ao senhor que dê a ele a paz e que dê a ele a direção certa do que orar no dia de hoje e me despedi daquele jovem ele agradeceu muito e eu fui embora eu deveria ter falado ali que você quer aceitar Jesus quer se reconciliar mas no fundo precisava né que era o que ele estava fazendo e eu fui embora e eu voltei ali na semana seguinte no mesmo hospital no mesmo UTI e eu vi que o leito dele estava vazio ele ele partiu para a eternidade eu tenho certeza que ele partiu para a eternidade com o senhor tenho certeza 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 e é incrível como Deus falou comigo naquele dia como Deus usou aquela circunstância para falar comigo e pode parecer uma dicotomia do que eu estou te falando agora né porque eu não tinha testemunho eu não estava na igreja eu não lia a bíblia eu não orava mas o Espírito Santo estava lá dentro quietinho mas estava lá dentro e o que eu quero compartilhar com você é o seguinte deixa a religiosidade de lado porque quando Deus colocar a situação para você falar dele fale sem medo sem qualquer medo como foi naquele dia na UTI mas jamais voluntarice a falar de Cristo se o testemunho da sua vida não estiver condizente com aquilo que você for falar é louco isso que eu estou te falando tá porque minha vida não estava daquele jeito na UTI mas Deus usou aquela situação para falar comigo e salvou aquele jovem entende então o falar de Jesus é muito louco mas não existe nada mais maravilhoso do que você poder testemunhar da sua fé e aquele testemunho transformar outras pessoas através de Cristo não através de você mas através de Cristo você é só um conduinte para que Cristo haja na vida de terceiros eu espero que o vídeo de hoje tenha abençoado a sua vida tenha lidado uma perspectiva diferente eu não estou aqui querendo dizer que a maneira como eu estou falando é a seta mais perfeita talvez tenham evangelistas aí na internet que sejam muito mais contundentes do que eu muito melhores do que eu na execução do seu chamado mas foi assim que eu descobri uma maneira eficiente na minha vida de falar de Jesus e eu oro a Deus para que você descubra a sua e que as pessoas a sua volta possam ser abençoadas pela forma como você fala e pela forma como você vive Jesus então essa é a mensagem de hoje espero que você tenha gostado deixa a sua sua mensagem aí no youtube clica aí no botão de like se você gostou e compartilha com alguém que possa talvez ser abençoado com essa mensagem tá bom deixa a abençoe e até o próximo tchau 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 tchau